Não deu para o Flamengo em pleno Maracanã, perdeu para o Fortaleza e perdeu a liderança para o Botafogo, o seu grande rival. Vamos para as análises créditos ao Seleção Esporte TV. E agora a gente fala então do Flamengo. Ou melhor, a gente fala do Fortaleza, que foi o vencedor do duelo no Maracanã. É o Lion, é o Lion. Fortaleza conseguiu uma belíssima vitória, especialmente pela atuação no segundo tempo. O Lédio Carmono, o senhor estava lá no Maraca, Lédio, conta para a gente. Parecia que não seria a noite do Fortaleza mais uma vez fora de casa, né? Porque o primeiro tempo, o Flamengo nem fez um grande jogo, mas terminou o primeiro tempo com 11 finalizações contra nenhuma do Fortaleza. Ah, mas o Fortaleza fez um gol, esse lance aí, mas foi gol contra. Foi a única finalização do Fortaleza no primeiro tempo. Teve uma bola que o Rossi pegou, uma defesa difícil, mas já tinha sido marcada em perdimento. Até que o Fortaleza começou bem o jogo com o Breno Lopes, fez um ótimo jogo ontem em pé da esquerda, mas depois baixou demais as linhas e aceitou a pressão do Flamengo. O Flamengo conseguiu o pênalti com o Pedro. E aí, mesmo sem ser avassalador, sem ser muito brilhante, dominou o primeiro tempo e terminou assim com 1x0. No segundo tempo, esses lances ainda são no primeiro tempo, né? No segundo tempo, o Flamengo ainda deu azar nessa bola do Pedro aí, que ele consegue dar uma chicotada nela e ela bate na trave. Esse é o lance do pênalti. Para você, Lédio, você que viu o lance do estádio e já reviu algumas vezes pelo monitor da televisão, para você é pênalti? Acho que tem um toque discreto que acaba derrubando o Pedro. Eu vou muito na opinião do ex-jogador nesse tipo de lance. É um lance muito sutil. E todos que eu falei, o Elano, o Daly, o Graffiti, o Paulo Nunes, acharam que houve o toque. No segundo tempo, no segundo tempo, o Flamengo voltou completamente desconectado. Os volantes muito mal no jogo, Allan e Eric Pugá, desconectados. Esse bala bateu no corpo do Wesley. Ele jogando muito longe da qualquer possibilidade de encaixe, de marcação. Os laterais também dispersivos. E o Fortaleza foi tomando conta do jogo. Olha o passe do Pochettino. O Pochettino fez um grande período no segundo tempo. Depois descansou. Mas nesse período aí ele foi determinante. Determinante. O Flamengo marcou muito mal. O Fortaleza tomou conta do jogo. Esses aí foram os momentos mais perigosos do Flamengo no segundo tempo. O Flamengo empilhou o atacante. Terminou o jogo com o Gabigol na direita. Pedro, Carlinhos no centro. Com o Matheus Gonçalves na esquerda. Mas não funcionou. Esse gol foi anulado. Bem anulado. Porque o joelho do Gabigol estava à frente. No campo, a assistente foi muito bem. A Maíra Mastela, assistente, marcou o impedimento. Depois o VAR confirmou. Traçou a linha e confirmou. O joelho do Gabigol estava impedido. Então, eu acho que foram um pouco das duas coisas. O Fortaleza fez um grande segundo tempo. O primeiro tempo do Flamengo foi ok. suficiente para dominar o Fortaleza. No segundo tempo, o Fortaleza resolveu jogar, resolveu atacar. E aí expôs a noite ruim do Flamengo, desconectada em termos de marcação. O Flamengo ofereceu todo o campo para o Fortaleza desfilar no segundo tempo. E quando quis reverter, bateu na parede. O time jogou muito mal ontem. Não sei se foi desgaste físico. Você acha que o Flamengo, que vinha numa sequência impressionante, com os desfalques da data FIFA, mantendo uma pegada, chegou até a ampliar a sua vantagem na liderança. Você acha que o Flamengo, pegando o empate com o Cuiabá e a derrota para o Fortaleza, você acha que o Flamengo perdeu o fôlego? Eu acho que perdeu o fôlego, mas eu acho que o saldo desse período, são nove jogos, ele terminou com quase 63% de aproveitamento. Foram cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. Foi um bom saldo. A questão é que o time estava tão bem que ninguém imaginava que a queda ia ser exatamente nesses dois jogos, que pareciam ser os mais tranquilos dentro de casa. Ele jogou seis pontos e ganhou um. Então parece que foi terra arrasada, mas não foi. Foi com 63% de aproveitamento. Só que poderia ter ficado com 75%, 76%. Vou te falar, eu acho que é uma façanha. A torcida ontem ficou frustrada, vaiou o Alan reclamando da derrota, tem gente brava nas redes sociais. Mas eu acho que é uma façanha você sobreviver a nove jogos com tantos desfalques. Não é desfalque qualquer, Arrascaeta, De La Cruz, Vinha, Pulgar, Varela. Cinco jogadores, cara. Você sobreviver a essa sequência, com o Gabigol no momento conturbado, você sobreviver a isso e ficar nas cabeças ali por nove rodadas, eu acho muito positivo o saldo, cara. Eu acho que o que chama mais atenção é que foram dois tropeços seguidos dentro de casa. Por exemplo, o Flamengo, semana passada, ganhou do Atlético de quatro dentro da arena na MRV, cara, eu acho que uma coisa acaba compensando a outra, é que fica muito exposto esses dois resultados finais. Mas se você olhar como um todo, como disse o Tite ontem na coletiva, no contexto, ampliar o contexto, 63% de aproveitamento. E o Fortaleza, cara, não é o adversário. E essa é uma questão que o torcedor reclama, que a gente diz, ah, que o Flamengo, o Flamengo ou o Corinthians, quem seja lá quem for, perder pro Fortaleza no Maracanã é o resultado que pode acontecer, cara. O Fortaleza investe, tem time, tem ambição. Não é um jogo de tênis, futebol não é tênis, você joga sozinho. Você tem um adversário ali, você tem um coletivo. O segundo gol do Fortaleza mostra a qualidade técnica do time, cara. Não, o time é bom, cara. A jogada só de argentinos, inclusive, né? É. E a jogada, cara, com... Esse no Cero tem 21 gols no ano. O passe de sinuca do Pochettino, cara. O passe de sinuca ao Pochettino. Olha que passe que ele dá, cara, pro Cero fazer o gol. Eu acho que ficou uma sensação de frustração pro torcedor do Flamengo. Mas, cara, em termos de... Se você ampliar, viu? O que o Flamengo fez nesses nove jogos, com tantos desfalques? Terminou com 63% de aproveitamento e liderou o período quase inteiro. É, mas se perguntou se faltou fôlego pro Flamengo, o que o Fortaleza tem é fôlego, né? O Flamengo, no primeiro tempo, teve a chance de matar o jogo. Jogou muito bem. Teve ali 3, 4 chances claras de gol, bola na trave. Aí você joga contra um time que tem muito fôlego, né? É um cara que tá acostumado a jogar. Eles jogam do mesmo jeito. Tem reposição também, né? Eles conseguem repor. Quando se jogam em Fortaleza, eles jogam igual. Eles saem pra jogar, eles jogam do mesmo jeito. Aí, por algum momento ali, o Flamengo deu a brecha. O Pochettino, pra mim, é um cara... É um meia que tá entre as grandes revelações, assim, de qualidade do campeonato, como meia. E um passe, faz gol. É um cara que tem uma qualidade. O passe que ele deu ali pro... O passe pro gol ali é... O passe de... De um cara que tem um entendimento de onde tá. E eu acho que o Flamengo deu a oportunidade pra um time onde aproveitou. Novamente, quanto assim, o Fortaleza fez com o Palmeiras também, lá em Fortaleza. O Fortaleza tem três jogadores que precisam ser vistos com muita atenção, o Dali. O Cero, Pochettino e Hércules. É o volante. É muito bom o jogador. Muito bom. E o trabalho do treinador, né? Nós temos que falar com uma... 245 jogos. Com um processo longo, com títulos, com uma credibilidade das pessoas que estão fazendo a gestão no Fortaleza, o Marcelo. E o dedo do treinador também, porque ele mexeu nesse time. Ele mudou. Nos últimos anos também. Entraram e saíram os jogadores. A ideia não muda, o estilo não muda. O Breno jogando pela esquerda também. Bem ontem. É um bom jogador. É, marcando lateral, voltando, chegando na frente. Com qualidade, velocidade. O time do Fortaleza vem mostrando. Hoje, eu não vejo nenhuma... Não me surpreende que o Fortaleza ganhe fora do Flamengo, ganhe fora dos times hoje denominados. Não, não. São Paulo também. Também não acho nenhum absurdo esse resultado. Também não acho. O campeonato brasileiro, esses jogos, cara, pode acontecer. Não é óbvio, cara. E o Leite, tu falou anteriormente, o Flamengo, nos últimos quatro jogos no Maracanã, com o Bahia, ele dividiu o protagonismo. Foi um jogo equilibrado. Foi equilibrado. E ganhou. Ganhou no finalzinho. Ganhou pela força que ele tem individualmente. Na última bola. O Fla-Flu, ele controlou, mas também não foi um jogo sensacional. Ganhou praticamente na última bola. Cuiabá empatou. Não foi um jogo bom, tecnicamente, do Flamengo. E ontem também. Ontem teve 45 minutos bons e 45 minutos onde, claro, existe um desgaste físico, tem desfalques, tem jogadores que estão voltando. O banco está limitado. Eu falei aqui que De La Cruz e Arrascaeta, para mim, são jogadores fundamentais nesse time. Junto com o Gerson, para mim, são os três que comandam e ditam o ritmo do Flamengo. Não tenho dúvida disso. É, que vão voltar e vão fazer a diferença. Isso, sem dúvida nenhuma. Mas o Flamengo vem também conseguindo resultado. Mais resultado do que dentro de casa, né? Eu falo. Porque é um time que vai continuar lá na Liga, brigando pelo título, porque ganha fora também. Ele tem essa força. Cara, assim, muita gente que seca, rivais que secam o Flamengo, falam assim, agora, durante a Copa América, acabou o campeonato do Flamengo. E não, o Flamengo se manteve vivíssimo no campeonato. Por isso que eu estou dizendo que é uma façanha. Porque perdeu jogadores importantíssimos e conseguiu se manter ali vivíssimo. A gente tem que ver o contexto. Na ponta da tabela. É a última imagem que fica para a maioria. Mas você, esse período foram nove jogos, não foram dois jogos. Foram nove. Não foram dois. Só que o torcedor, a imagem que fica é a última. Empate com o Cuiabá e derrota para o Fortaleza. Eles não vão voltar atrás. Que cria uma expectativa muito grande dos dois jogos dentro do Maracanã, somando muitos pontos. É, mas foi também ganhar um jogo no apagar das luzes do Bahia, que nem atuou tão bem. Foi buscar um empate no apagar das luzes contra o Furacão na arena. No fim das contas, eu acho que os dois últimos jogos sem vitória equilibram, trazem uma certa justiça ao desempenho do Flamengo. Foi bom. Qual o aproveitamento nesses nove jogos? 63. Extraordinário. 5-2-2. 5 vitórias, 2 empates. Extraordinário. Eu acho que até a comissão técnica, cara, quando tratou os planos, devia ter esse número e era a visão mais otimista de aproveitamento durante o período de Copa América. Exatamente. É, porque o torcedor, ele sempre vai olhar para o 4x1 contra o Atlético lá em BH, né? Está duro. Sim. O treinador Flamengo, entrou dentro do Maracanã, por exemplo, Flamengo, tem que ganhar todo mundo. E essa é a realidade, porque é um time muito forte dentro da sua casa, né? Mas é natural também, porque o desgaste acontece, né? Ó, durante a Copa América, o Flamengo só não liderou em duas rodadas, cara. É, não, vai dar obrigado até o final, hein? E está nas cabeças. Perdeu agora a liderança, sabe? Assim, eu acho que é fácil. Ele saiu ileso desse período. Saiu ileso, façanha. Perdeu dois jogos, perdeu, mas ganhou cinco. Foi o mais desfalcado e sobreviveu. É, e está retornando agora mesmo. E agora vai ter o retorno deles, né? Retorno do... O retorno deles. O Aracuzo, o Arrascaeta, o Amarelo. O Gabigol entrou ontem aos 22 minutos do segundo tempo. O Flamengo tinha, naquela altura, três centroavantes em campo, né? Pedro, o Carlinhos e o Gabigol. O Carlinhos entrou depois, né? O Carlinhos entrou depois? É, o Carlinhos entrou... Ah, o Carlinhos entrou depois. É, está certo. Mas terminou o jogo com três centroavantes. Como é que você avalia a participação do Gabi ontem, Lédio? Então, ele entrou pelo lado direito, né? O Tite pediu para ele jogar pelo lado direito, onde ele já jogou. O Carlinhos com o Pedro pelo centro e o Matheus pelo lado esquerdo. Matheus Gonçalves fez um bom jogo, menino, que o Tite... Principalmente no primeiro tempo, que o Tite apostou ontem. Cara, eu acho que ele... Ele tentou organizar o time, ele tentou se juntar o Pedro e o Carlinhos em alguns momentos. Fez um gol que poderia ter sido decisivo, se não fosse o joelho dele. Saiu comemorando muito, só que a assistente acertou na marcação do impedimento. Eu acho que ele fez um jogo ok, correto. Me pareceu mais focado. Eu acho que ele está com um caminho... Achei o jogo correto também. Achei o jogo correto. Ele não atrapalhou. Eu acho que ele tentou ajudar no que ele podia. Esse é um grande ponto quando a gente fala que o jogador, quando ele está esvaziado de todos os problemas internos, quando se decidiu, tomou a decisão, ele vai continuar, vai até dezembro, acabou. Ele volta, cabeça livre. Eu acho que o Gabriel voltou a jogar o que ele sempre jogou, entendeu? Quando você, o jogador, vai para campo, tem várias coisas para resolver, várias coisas, umas incertezas. Não é legal. Nós jogamos futebol, a gente sabe. Para jogar futebol hoje, para a intensidade que joga, você tem que estar com a cabeça limpa. Não adianta, porque você não consegue ter o mesmo rendimento. Então, eu fico feliz. Até mandei uma mensagem para ele, porque é importante. A gente torce para que o cara sempre tenha alto nível, porque faz bem para o treinador também. Então, assim, é uma prova que a gente comenta. Quando tudo se resolve, quando se tem a decisão, é bom para todo mundo. Porque o Gabriel consegue ir para o campo. Eu acho que ele conseguiu desenvolver o que ele sempre fez no Flamengo, né? Então, acho que isso é bom para todo mundo. Para ele, para o Flamengo, para ele voltar a jogar e continuar ajudando o Flamengo. Ele fez o gol ali, em felicidade ali do impedimento. Mas eu acho que é bom para todo mundo. Você vê, o Tite ficou com uma substituição a fazer ainda. Ele ficou com oito jogadores no banco, oito da base. Ele podia ter posto o Lohan. É quem ele podia ter posto no jogo. Ou o Vitor Hugo. Mas o Lohan. A torcida reclamou, ela não botou o Lohan. Mas o Lohan, nos outros jogos, também caiu de produção. Ele já estava exposto. Já estava com dois no meio, o Pulgar e o Gerson. Então, ele apostou no menino, o menino caiu de produção, até porque ele tirou o menino do lado direito. Que é onde ele funciona mais, o Matheus Gonçalves, botando a esquerda. Mas, enfim, essa questão do banco, o Flamengo ainda conseguiu isso. Ele tinha pouca alternativa nesse período no banco. E ele conseguiu se virar aí com esse aproveitamento. Ontem, deixou de fazer uma substituição. Eu concordo com o Rizek. O Rizek sempre fala isso. A questão do Flamengo passar esse período aí. E o que os pontos, em 63% dentro do campeonato, não é fácil, não. Com todas essas dificuldades, o Flamengo vai brigar aí até o final, por tudo que vem fazendo. E o Gabigol deixou bem claro ontem, na entrevista aqui do Depois do Jogo, que a situação está clara e cristalina para todo mundo. Dá uma olhada. Ah, vocês sabem mais ou menos, né? Eu acho que vocês não sabem tudo. Muita gente fala muita coisa que não é verdade. Foi um comum acordo, né, essa decisão de eu não ir para os jogos. Não foi um afastamento, não foi algo desse tipo. Mas muito feliz em voltar. Estava treinando todos os dias com meus companheiros. Só não ia convocado para o jogo. Mas me senti muito bem, me senti muito bem. Me senti pronto para poder ajudar o Flamengo. Tenho um contrato com o Flamengo até dezembro. Então, como todos sabem, eu vou ficar até dezembro. E aí a gente tem algum tempo para poder conversar sobre isso com o Flamengo, com outros times. Então, isso está em aberto. Mas isso é muito mais com o meu pai e com o meu empresário. E meu foco mesmo é poder jogar, criar ritmo de jogo novamente. Quem sabe ter uma sequência. É o que eu venho buscando. Ação por um ano, com aumento salarial de 50%. O empresário Gabi rechaçaram a proposta. Não acham pouco, só um ano. O Palmeiras já entregou um pré-contrato para ele. Não obteve a resposta ainda do Gabigol. E, enquanto isso, vida que segue. Como eu vi essa semana do próprio Flamengo. Futebol, cara. As coisas podem mudar na semana seguinte. Pode mudar. Se aquela bola entra e o Flamengo empata com o gol dele. Naquele momento, já nos acresce. Não parece provável que ele vá ser um protagonista com o Tite. Não parece provável. Mas é futebol, cara. Mas o principal que ele tem que focar é a atitude. É o que ele sempre mostrou. O sentimento, quando ele entra, é que alguma coisa vai acontecer. De boa. Sabe? Eu tenho esse sentimento, sabe? Que ele vai aparecer, que ele vai fazer uma... Eu achei que ele estava leve ontem. Porque, assim, nem ele, nem o Dudu estavam convictos da possível troca. Que acabou sendo rechaçada também pelo Flamengo. Cada um segue onde está, pelo menos, até os próximos capítulos. É o que a gente tem. Desculpa, Adal, acabei te cortando, cara. Não, não. É isso. Ele tem que ser profissional, como sempre foi. Atitude boa. Jogar bem. Mas ele é o que mostrou. O torcedor que é isso. E o que a gente espera. Eu volto a repetir. Quando ele joga, quando ele entra, o time tem outro sentimento. A gente que assiste o jogo tem um sentimento de que vai acontecer alguma coisa positiva, sabe? Que ele vai fazer um gol, vai fazer uma jogada, vai fazer um lance. Ele vai participar de alguma coisa. Então, esse sentimento ele não pode perder. E o Brasileirão tem novo líder. Assim como o ano passado, o Botafogo volta a liderar o Brasileirão. Na volta de Gabigol, Flamengo perdeu. Mas Gabigol fez um gol, mas foi impedido. E já vem com fome de gol. Sucesso para o Gabigol. Mas, infelizmente, ele deu a entrevista e parece que não vai ficar no Flamengo. Deixe seu joinha e seu like. Até o próximo vídeo.